A GNR deteve numa aldeia de Alijó uma idosa de 74 anos por cultivo de canábis. Quando fomos à casa da senhora, ela referenciou as plantas como sendo do seu filho, mas que ela trataria as plantas. Também não mostrou que desconhecesse qual é que era o tipo de planta que ali estava, foi detida, foi constituída de araguida. Não sabia, senhores, eu juro que não sabia. Eu tinha lá o aquilo, sem saber, porque até eu soubesse apanhá-la algum dia aquilo. E eu também sofro muito da cabeça, eu também tenho qualquer problema da cabeça. Na aldeia de Póvoa, em Cotas, todos apoiam a idosa e contam-nos outras histórias, também elas carregadas de inocência. Eu planteia para o plantário, depois pensou lá uma pessoa e disse assim, disse, olha, é uma planta aqui tão bonita, e eu disse assim, olha, essa planta é da comida dos pássaros. E depois conheciam com certeza aquilo, eu disse assim, olha, botei-se fora, que isso é uma planta que é das drogas. E eu arranquei e botei-a fora. Não sabia, tem mais gente no que plantar as coisas, não é? A ver, não se sabe o que é, sabe-se lá. A GNR garante o número de apreensões deste tipo tem vindo a aumentar nos últimos anos. E nem todas são, dizem, pequenas plantações de apenas 5 pés, como esta agora destruída, em Alijó. Tiano, no comando territorial de Alijó, já vamos com nove apreensões deste tipo. Falamos em cerca de 550 plantas, mais algum produto já seco, que não é contabilizado como plantas, algumas folhas já secas. Este tipo tem vindo a aumentar gradualmente, talvez também, ou porque haja mais pessoas a dedicarem-se a este tipo de plantações, o clima também vem favorecendo, ou então porque nós estamos dedicados a maior atenção a este assunto. Em praticamente todos os casos referenciados na região, estão, segundo a GNR, envolvidos. E dados.